De alerta Santa Catarina, vai de mais informação ao vivo, porque nós vimos no começo do programa a região lá de Benedito Novo, no Vale, agora vamos falar do sul do estado, porque também ocorrências relacionadas à chuva, principalmente nesse domingo, né, o Vinícius Siglitz, causando ali estragos em Tubarão, Laguna, mas o Siglitz vai trazer mais detalhes pra gente. Um ótimo início de semana, uma boa noite de segunda-feira, informação ao vivo é contigo, Vinícius. Olá, Zanotto, uma ótima noite de semana pra você também, pra quem tá ligado com Cidade Alerta Santa Catarina, a chuva, como você bem disse, de domingo já resultou em estragos aqui na região, ao todo em Laguna, na região da Amurel, foram 18 pontos de alagamento e ainda 4 pontos que teve aí deslizamentos, 4 comunidades da cidade. Ao ND+, o portal da ND, o órgão também informou, o órgão, a Defesa Civil informou que um potilhão foi danificado devido a um grande volume de chuva na água da Cachoeira de Parobé e ainda uma casa que também foi levada por chuvas e também ventos, essa proprietária foi conduzida para um abrigo. O temporal também danificou diversas vias públicas e causou prejuízos na agricultura e também na pecuária da cidade de Laguna. Saindo de Laguna, vindo agora pra Tubarão, porém continuando na região da Amurel, onde a chuva forte também trouxe transtorno à cidade de Tubarão, mais uma vez que ainda se recupera das chuvas da última semana. Segundo a Prefeitura, houve alagamento em diversas ruas, em diversos bairros da cidade. Além disso, a administração municipal informou que a chuva comprometeu alguns setores do funcionalismo público, trazendo dificuldades para atendimento à população, como a unidade do centro, por exemplo, da área de saúde, que sofreu alagamentos ainda na segunda-feira e também de maneira parcial não atendeu durante esta manhã. Todas as demais funcionaram normalmente. A coleta de lixo também foi afetada na cidade de Tubarão, prejudicando o trabalho do recolhimento de lixo em algum dos bairros da cidade. Ainda em Tubarão, 20 pessoas tiveram que sair de casa de forma preventiva por conta de estarem desabrigadas. Em Criciúma, tivemos apenas uma pequena ocorrência, um deslizamento de terra que foi registrado neste domingo na rodovia Otávio da Soler, no bairro São Simão, aqui em Criciúma, após as fortes chuvas, mas ninguém se feriu neste caso. Zanotto?